Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da disparada do Ibovespa, sobre a taxação das compras internacionais e principalmente da queda forte que houve hoje no mercado nos fundos imobiliários de papel DEVA11 e o HCTR11, mesmo com a bolsa de valores disparando. Na verdade, o motivo da alta do Ibovespa foi um dos motivos que gerou a queda desses fundos. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. O Ibovespa na presente data disparou mais de 4%, fechando aqui a mais de 106 mil pontos o Ibovespa e o Ibovespa futuro fechando com 4,49% de alta, quase 107 mil pontos. E isso não decorre da bolsa norte-americana porque a alta foi muito baixa, o dólar voltou para os 5 reais e o grande motivo foi o alívio no IPCA. Em março, o IPCA fechou ali com 0,71% de alta contra uma alta de 0,84% em fevereiro. Isso veio abaixo das expectativas do mercado e acabou animando aqui no país. E essa inflação abaixo do esperado gera a seguinte expectativa no mercado. Olha, nós pensamos que os juros só vão começar a cair no país lá para o fim do ano. Contudo, com o IPCA cada vez mais apertado, isso gera uma expectativa de que os juros comecem a cair antes do esperado. E juros caindo significa dinheiro saindo da renda fixa e indo para a renda variável, o que anima investidores de renda variável, investidores de bolsa. Diante disso, estamos vendo ali projeções otimistas, por exemplo, da XP, que tem aumentado suas projeções de Bovespa para 2023 lá em 128 mil pontos. Segundo os analistas da XP, os três grandes motivos seriam preço, já que vimos que o Bovespa perder os 100 mil pontos novamente em março. Juros, as taxas de longo prazo se estabilizaram e vão começar a cair, e estimativas de lucro por ação para o Bovespa pelo consenso já começaram a subir. Ou seja, basicamente a bolsa estaria muito barata, da razão pela qual poderia chegar a 128 mil pontos. Mas esqueça isso aqui, isso aqui não interessa para você, investidor de longo prazo. Apesar dessas projeções otimistas com a bolsa de valores, temos ali o Stilberger, que é o grande mito histórico aqui no país do fundo verde. Ele assinou uma carta aos seus cotistas informando que reduziu posição em bolsa brasileira. E o grande motivo disso é o seguinte, segundo ele. A alavancagem das companhias preocupa num ambiente de constrição de crédito cada vez mais evidente. Ainda ele teme sobre as consequências do acaboço fiscal do Haddad, já que é mais focado no aumento de receita. E isso fez ele reduzir posição dentro do seu fundo. Lembrando que esse fundo tem cerca de 29 bilhões sob gestão. E é o fundo que mais performou aqui no país dentre os multimercados nos últimos anos. Ele tem uma performance histórica desde 97 de simples 22 mil por cento. É um fundo multimercado que teve um retorno anualizado composto de 23% ao ano. Por isso é tão incrível, desde 97. É por isso que o mercado acaba olhando para a opinião do fundo verde. Então de um lado temos o fundo verde mais pessimista com o Ibovespa. E de outro temos a XP mais otimista. De qualquer forma, foi uma mera redução de exposição, não foi zeragem. Então isso aqui também não interessa para você. E antes de tratar dos fundos de papel, é importante lembrar aqui a vocês o seguinte. Que a Receita Federal já confirmou que o governo vai preparar uma medida provisória para acabar com a isenção de imposto nas remessas internacionais abaixo de 50 dólares, que daria algo próximo hoje de 250 reais. Segundo a justificativa do governo, esse benefício, esta isenção, estaria sendo usada pelas empresas com má fé para não pagar tributos. Seria uma medida contra a sonegação. Só que o problema é que esse benefício é exclusivo para as pessoas físicas. Então no final das contas, você está prejudicando o consumidor. E aí vocês sabem o que vai acabar acontecendo. Uma redução drástica de compras pela AliExpress, Shine e Shopee. Afinal de contas, agora o consumidor vai precisar colocar na ponta do lápis a taxação. Algo que não tinha antes. E isso acaba fazendo parte do pacote do Haddad para aumento da receita. Ele precisa aumentar a receita para cumprir com as suas metas bastante arrojadas do seu arcabouço fiscal. Portanto, você que faz compras pela internet, fique atento para não pagar muito caro. Porque rapidamente as empresas vão colocar essa nova tributação nos preços. E o IPCA, que acumula 4,65% nos últimos 12 meses. Algo raríssimo está acontecendo, que é a poupança render mais do que a inflação oficial. Já que a poupança está rendendo pouco mais de 6% ao ano. Ou seja, rendendo mais do que a inflação oficial. Mas isso aqui é o IPCA, ele é bem ilusório. Nós sabemos que os preços, principalmente para os mais pobres, não aumentaram apenas isso na média. Mas o que nós sabemos é o seguinte. Toda essa queda forte no IPCA decorre de dois fatores governamentais. O primeiro deles se refere ao ano passado, a desoneração dos combustíveis. Isso já não existe mais. E o outro grande fator é a alteração da política monetária no sentido de aumento acelerado dos juros brasileiros. E toda vez que os juros sobem fortemente, a inflação tende a cair. Por dois grandes motivos. Primeiro ponto, com juros mais altos, o custo do dinheiro fica mais alto. E havendo um dinheiro mais caro, o crédito fica mais caro e as pessoas consomem menos. Então o menor consumo gera um controle de preços. Os preços não tendem a subir tão aceleradamente. Além disso, com o dinheiro mais caro, há menos impressão de moeda. Então além do fato de as pessoas estarem guardando mais dinheiro, poupando mais ou investindo em renda fixa, há menos impressão de moeda pelo Estado. E isso reduz o crescimento da base monetária e isso também controla a inflação. Mas isso é algo bastante temporário. Historicamente tivemos um IPCA próximo de 7% ao ano. Então o IPCA hoje está bem abaixo da sua média. Então você não deveria contar com esse IPCA nos seus investimentos, na sua decisão de investimento. E justamente DEVA11 e HCTR11 estão sofrendo muito com esse IPCA em queda. Por quê? Porque o portfólio desses fundos de papel é composto justamente por títulos do setor imobiliário, o CRIZ, que tem como indexador de dívida o IPCA. E um pouco também do IGPM, mas principalmente IPCA. Então se você vir aqui no relatório gerencial do DEVA11, por exemplo, você vai verificar dentro do seu portfólio de CRIZ, que o IPCA é o grande responsável pelo indexador de remuneração desses títulos. IPCA, IPCA, IPCA. E tem um IGPM aqui no meio, mas grande parte do portfólio é justamente IPCA. E isso não é diferente com o fundo Hectare, que também tem no seu portfólio, uma série de CRIZ vinculados à inflação. Por outro lado, você olha fundos como o MXRF11, que também é de papel, mas não vem sofrendo queda. Você fica em dúvida, acontece que o portfólio do MXRF11 é mais ligado ao CDI. E CDI está em alta, então isso favorece esse fundo em detrimento dos demais. Só que por outro lado, o MXRF11 ficou caro, como já falei no outro vídeo, que eu vou estar deixando aqui no card, enquanto esses fundos aqui acabaram se depreciando muito. E o outro grande motivo, além de especiar em queda, é justamente ali a forte inadimplência. Então por mais que a inflação esteja controlada, a inadimplência está muito forte no país. E isso está gerando o quê? Forte redução de pagamento de dividendos desses fundos de papel. Então temos aqui HCTR11, DEVA11, VSLH11 e o TORD11, reduzindo fortemente dividendos. O DEVA11, por exemplo, anunciou aqui, além desses outros fundos, que diversos dos seus devedores atrasaram pagamentos. E devedores que representam uma participação significativa do portfólio DEVA11, assim como dos demais fundos que eu citei aqui nesse vídeo. O HCTR11, por exemplo, em abril, reduziu o seu rendimento de R$0,50 por cota para apenas R$0,10 por cota, sendo que em fevereiro chegou a pagar R$1,00, então uma redução de 50%. Por isso, cotações caindo nos últimos 12 meses R$0,50. O DEVA11, por exemplo, caindo de R$0,90 para R$0,70. Então se você olhar aqui para o gráfico mensal dos proventos do DEVA11, você vai perceber uma queda muito forte. Chegando aqui, então, a um provento de R$0,70, enquanto chegou a pagar já em dezembro de 2022, R$0,68. Aqui, por exemplo, em abril de 2021, R$1,54. E aí as cotações acabam acompanhando. Também sofre uma queda de quase 50%. Para muitas pessoas é uma oportunidade, mas fique ciente do cenário atual. Se você considerar, obviamente, que o IPCA tende a aumentar, esses fundos provavelmente chegaram no eventual fundo. Só que não há apenas a questão do IPCA, há também a questão envolvendo a inadimplência, isso que você precisa considerar também. Não é recomendação de investimento nenhuma, até porque não tem nenhum dos dois fundos na minha carteira. Mas algo precisa ser dito também, que poucos falam dos fundos de papel. Muito embora eles tenham praticamente zero potencial de valorização, e no caso desses dois fundos, na verdade, caíram muito e ninguém recuperou o investimento. Mas, por exemplo, o MXRF11, ele subiu 4,76% aqui desde 2012. Uma valorização bífia, né? Nem dá para contar com a valorização desses fundos, porque eles distribuem 95% dos seus resultados, além do que os seus resultados estão atrelados a dívidas do setor imobiliário. Algo positivo é justamente relacionado à tributação dos fundos de papel, em contrapartida à tributação dos fundos de tijolo. Por quê? Sabemos que a tributação dos fundos imobiliários é pesada no país, em relação ao ganho de capital sobre as cotas. Então, se eu vender uma cota com ganho de capital, eu pago 20%, independentemente do valor desse ganho de capital, algo que não acontece com as ações. Acontece que com fundos de papel, nós não temos isso, porque como eles não se valorizam, ou se valorizam muito pouco, não há ganho de capital, ao passo que todos os resultados vêm através dos rendimentos que são isentos. É por isso que você verifica yields espetaculares nesses fundos de papel. 24% aqui no HCTR e 23% no DEVA11. E quando estava o oba-oba desses fundos, eles estavam pagando mais de 1% ao mês, 1,5% ao mês, todo mundo estava muito feliz. E é por conta disso. Como eles não se valorizam, todos os resultados acabam se refletindo nos rendimentos, e aí o investidor acaba postergando por uma vida o pagamento de imposto de renda. Acontece que são fundos extremamente arriscados, e na verdade você nem teria como ter algum ganho de capital com eles, já que a perda foi gritante se você pegar aqui todo o histórico do DEVA11 e também do HCTR11. Mas são fundos mais jovens, com pouco histórico, então também não dá para você falar de plano aqui que o fundo foi mal historicamente, porque sequer tem uma história. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você entende que os fundos de papel hoje, high yield, estão bastante depreciados? Você acha que chegou no fundo do poço desses fundos? Ou eles ainda podem cair muito mais? Lembrando que não há, já que os seres humanos não detêm bola de cristal, como prever o fiofó da mosca de qualquer ativo. Contudo, há como nós projetarmos dentro da nossa análise quando determinado ativo tem mais chances de subir do que de cair, considerando seu valuation. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luense, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.